O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O mole sul do Clube Náutico Tapense recebeu reparos nessa semana por iniciativa dos barqueiros do clube. Pedras e saibro foram colocadas no local para levantar o mole, que assim como outros pontos da Orla de Tapes, ficou destruído pela força da Lagoa dos Patos. Uma retroescavadeira da prefeitura esteve no local para auxiliar no trabalho. Pelo perfil do clube, em uma rede social, a Comissão de Restauração do Clube pede a contribuição para a reconstrução do local.